Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar dois pedidos, um da Boticário e um da Avon, tá gente? São dois pedidos pequenininhos, então juntei tudo para fazer esse vídeo. Eu quero falar para vocês, se você quiser comprar Boticário, talvez com um pouquinho mais de desconto que o Boticário D, na verdade, você pode comprar direto comigo, me chame no WhatsApp, que a gente pode negociar um precinho melhor, certo? A gente faz aquele vinho pela Chupi e tudo mais, então é isso, entram no Box Formação, me chama e a gente negocia, certo? Antes de mostrar o que eu pedi aqui, se inscreva no canal, deixa ele super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, vou começar aqui na Boticário, vem uma sacolinha e na sacolinha tem um Omni, tá gente? Eu peguei um Omni, dois, peguei dois porque ele entrou na promoção Relâmpago, se não me engano, e eu tenho cliente de Omni, então eu peguei dois. Daí, uma queridaça minha pediu esse Boticário 214, o Omni aplicou, então esse aqui eu vou enviar para ela, só peguei só para enviar, tá? Aí vem mais uma sacolinha e para ganhar o ganho menos lá, tá gente? Estava atingindo a terceira faixa, faltava acho que uns 80 reais mais ou menos, falei, ah não, para ganhar o óleo corporal do Nativo Spa, falei, ah não, vou perder o óleo só por causa de 80 reais. Mas aí eu peguei Malbecão Gold aqui, ó, para deixar para entrega, e daí atingi a terceira faixa. E o que aconteceu? Não vem o óleo porque estava em falta. Olha o que eu peguei, peguei aquela coleção de Musk, Musk e eu já testei tudo esses aqui, tá gente? Sinceramente, eu paguei eu acho que 5 reais nele, sinceramente eu acho que já é caro, eu paguei só pelo frasco na verdade, porque são tudo águas aqui. Então eu peguei esses dois, o Fresh, o Musk Intenso e o Frizzan. Eu experimentei todos, pelo menos dá para você conhecer o cheirinho, tá? Os únicos dois que me interessou, que eu achei gostoso, foi o Musk Intenso, que eu tenho a outra embalagem que fixa muito bem, e o Fresh, tá? Como os outros, sinceramente eu não gostei, aquele ar, eu acho que é ar, né, musky ar, não tem cheiro de nada, é a mesma coisa se passar água na pele. Aí eu peguei o Breck, Breck Essencial Self, né, lançamento que teve aí, vamos conhecer, olha gente, embalagem. A embalagem desses perfumes é muito bonita na mão, tá? No catálogo é feia, mas na mão é muito bonita. Gente, é gostoso, mas sinceramente tem muito DNA de todos, parece, parece que está ficando muito tudo igual. Não é diferentão não, mas é bem gostoso, tá? Gente, por que que eu passei o pedido da Vong? Só por causa disso aqui, ó. Da Mini, já está à venda, tá? A Mini do 4A Royale, então se você gosta de Mini, ó, aqui eu tenho quatro Mini já, ó. Então, o Gold tradicional, o Glamour e o Infinity, e agora saiu o Royale. Então, entra no box de informação, tem o link do meu espaço total da Vong, já está à venda, a Mini do 4A Royale. Deixa eu mostrar. Ai, gente, olha, que coisinha mais linda, olha. Lindo. A Vong, arrasou, a Vong. Essa daqui já é a quinta Mini, tá? Pra quem gosta de Mini, quer fazer coleção? É a quinta Mini, essa aqui já. Gente, que coisinha mais linda, adorei. E daí eu peguei isso aqui, tá, gente, ó, que é o Luisa Brunet Poderosa. Na verdade, eu tenho ele na minha coleção já, eu vou dar pra minha mãe o frasco, porque eu peguei isso aqui. Gente, esse frasco, pelo menos, vamos ver aqui agora, mas pelo menos na imagem está muito linda. Está parecendo o Réia do Boticário. Ó, gente, pra vocês, não sei se vai dar pra ver, hein? Ó, tá vendo? Se deixar ele... Sim, parece... Pelo menos pra mim, me remeteu um pouquinho o frasco do Réia do Boticário. O frasco original do Réia. Achei lindo, ó. E revista. Então é isso, tá, gente? Essas aqui são as novidades, ó. Logo mais, vem Love You, aí, pra mim. Já pedi ele. E é isso, então. Entra no box de informação, então. Compre a mão com ótimos descontos. Caso você queira comprar o Boticário, pode entrar em contato comigo, tá? Pode entrar em contato por aqui mesmo, que eu passo o meu contato daí. Pode ser que nós negocie e você compre um produtinho um pouquinho mais barato que é no Boticário. Né, gente? Se for aí, muito gostoso. Esse Black Essential Selfie aqui, estou retirando o que eu gostei dele, porque não gostei. Agora evoluiu aqui e não gostei, tá, gente? Não gostei. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue, você tá aqui vendo? A gente tá aqui no box de informação. É Cício Santos, André Lino Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.